E vamos falar de cultura. Começa hoje o Festival Literário de Natal. O evento reúne aqui na capital nomes consagrados como Arnaldo Antunes, Ben Gil e Jorge Maltner. Da redação, quem traz as informações pra gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos que nos assistem. Olha, o Festival Literário de Natal acontece dentro da programação do Natal em Natal e vai ser realizado na Praça Augusto Severo, na Ribeira. O evento segue até o sábado, dia 8, e vai abordar temas que transitam entre romance e a memória, passando por biografias, tudo com a participação de ícones nacionais e potiguares. Uma novidade este ano é a criação do espaço Moacir Cirne, onde ocorrerão discussões com autores locais e editores sobre o mercado literário potiguar. A programação, nesta quinta-feira, começa às duas da tarde com uma leitura comandada pelo escritor Ronaldo Corrêa de Brito, no auditório do Colégio Salesiano São José, ali pertinho da Praça Augusto Severo. As leituras e mesas redondas seguem por todo o restante do dia, com ponto alto às 8h30 da noite, quando a Praça Augusto Severo recebe um debate sobre poesia modernista com Arnaldo Antunes e também sobre música-poesia com Adriana Calcanhoto. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. E esse festival faz parte do Natal em Natal, né, Jair? É, o Flipa, festival literário de Paraty, é um dos maiores eventos dessa modalidade do mundo e leva àquela cidade do litoral fluminense às manchetes do mundo todo, porque vão escritores de renome internacional. É um evento que se realiza todos os anos e cada vez mais fortalecido. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem uma experiência, o Flipipa, festival literário de pipa, que consegue também, no início do segundo semestre, todos os anos, levar a Prada e Pipa, talvez muito mais pelas suas características e atrativas do que propriamente pelo festival em si, às manchetes dos jornais e com muitas pessoas indo até Pipa. E agora Natal cria o FLIM, festival literário de Natal, trazendo esses nomes aí que estão sendo divulgados, mas que mais importante do que o FLIM é a estrutura criada a partir da Secretaria Municipal de Cultura e de uma agenda, de um planejamento voltado não apenas para o FLIM, nesse período, mas a agenda, como você se referiu há pouco, do Natal em Natal, que é um período de dois, dois meses e pouco, de eventos em Natal durante o mês de dezembro, no mês de novembro e no mês de janeiro, com tudo que é possível para divulgar a cidade, para oferecer alternativas de lazer, culturais, de entretenimento, aqui na cidade, não apenas para os natalenses, mas também, talvez especialmente, para os turistas e pessoas que vêm nesse período, além do período de férias, por esse tipo de atração. O teatro de rua, os eventos no período da noite de Natal, do Réveillon, o próprio Carnatal, tudo isso dentro desse calendário de evento, transforma o Natal em Natal e o FLIM dentro dele num grande evento capaz de recuperar, de resgatar para Natal, essa marca de uma cidade bonita, hospitaleira, atrativa, e que tem, no turismo, o principal vetor da sua economia. O prefeito está restabelecendo esse calendário, que andou meio esquecido e colocado em segundo plano nesses últimos anos, mas, a partir de agora, volta a ter um período em que as pessoas sabem que, ah, Natal, além de sol, praia, ser uma cidade agradável, tem também outras alternativas de lazer, cultura, entretenimento.